Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E hoje acordando, dando as notícias, dando aquela analisada Apareceu notícia no site da AllSport que o Atlético está se aproximando De trazer mais um jovem de outro grande clube do futebol brasileiro O Atlético que trouxe o Bissoli, o Atlético que vem nesse processo também de contratar o Fabinho Falta ser anunciado, vários jornalistas gravam que já está muito perto do acerto Trouxe o Edu, então o Atlético realmente está de olho nas bases dos grandes clubes que competem ali com o Atlético Para, pô, surgiu uma situação, o jogador brigou, o jogador está no litígio, vai sair O Atlético vem e pega, teve até o caso recente que criou expectativa em muita gente do Ferreirinha Só que esse não teve um desfecho positivo, pelo menos por enquanto, para o Atlético Então é uma situação que eu vejo de maneira comum no mercado da bola Afinal, ninguém deve, ninguém o Atlético não está fazendo nada de errado Está aproveitando situações que os clubes não conseguem contornar de maneira positiva Quantas vezes outros clubes não aproveitaram essa situação de jogador de expulsão e saída do Atlético Para acertar com alguns reforços Mas essa situação do Eduardo, acho que tem ingredientes interessantes para a gente pontuar E entender o macro da história O Eduardo é um jogador muito talentoso, é um jogador, um segundo atacante, ponta, pode olhar pelos lados Jogador muito versátil, jogador que pode ajudar bastante O Atlético, que quase contratou o Zé Aldo, que era um jogador que a gente olhava Não sentia tanta firmeza pela irregularidade da carreira Acho que trazendo o Eduardo, o Atlético sobe um pouquinho de nível na aposta Porque ainda é um jogador que a gente não tem certeza se vai se firmar Não tem certeza se vai virar realmente um grande nome Mas o Atlético vê boas características nele, o setor de scout do Atlético Mapeia não só o futebol profissional, mas o futebol de base também Então surgiu essa possibilidade É de um empresário que tem uma relação meio conturbada com a diretoria do Internacional Já não renovou com outro jogador dele, Jonathan E agora tem toda essa situação envolvendo o Eduardo A diretoria do Inter já meio brigada com esse empresário E a diretoria do Inter que quer manter o jogador Pegando o exemplo do Yuri Alberto, que foi até uma comparação que o site da UOL fez O Santos chegou a conseguir manter o Yuri Alberto, igualando a proposta Quando o clube tem essa possibilidade de igualar a proposta e permanecer com o jogador Você tem que depender não só do jogador aceitar, mas de tudo que o clube vai oferecer Então ainda existe essa possibilidade O Inter quer manter o jogador, assim como o Grêmio quis manter o Ferreirinha Assim como o próprio Santos quis manter o Yuri Alberto Então não é do interesse do Inter perder esse jogador Mas o Atlético está muito bem na situação, como informa a matéria E mais um ponto positivo Aí eu fico pensando, cara, o Atlético aposta em jovens Tanto que a gente tem nosso quadrinho, Fena Piazada E esses jovens não necessariamente vêm da base do Atlético Fizeram toda a base no Atlético E eu acho que dá para separar dois grupos O primeiro grupo, que eu já falei Que é dos jogadores que vêm de times grandes Que tem situações em times O Atlético consegue contratar, como é o caso do Edu Aproveita mal os momentos financeiros dos clubes Aproveita brigas, como foi o caso do Guilherme Pissoli Como vem sendo o caso agora do Eduardo Como foi o caso do Fabinho Então são situações assim que o Atlético vem conseguindo tirar a gente De concorrentes dele Tira na base, mas vem tirando de concorrentes Porque tem o caso do Bambu Que eu acho que é o caso que mais apavora os clubes grandes Que vem essa briga com o Atlético Vem essa concorrência com o Atlético Cara, o Santos criou o Bambu O Santos desenvolveu o Bambu Na hora, quem lidou com o Bambu Tendo retorno técnico e financeiro Foi o Atlético Então acho que já existe uma sombra no mercado Porque o Atlético é franco tirador O Atlético é um time que está ali para o que der e vier Se der certo, tudo bem Se não der, tudo bem também Mas aqui você vai ter estrutura Aqui você vai ter oportunidade Que a gente é um time que aposta em jogos Aqui você vai ter, enfim Todo o contexto ideal para render E no futuro e para a Europa Esse jogador, o Eduardo Schade Também tem ligação ali no empresário dele O irmão do Guardiola Então é uma situação Que bota o Atlético também Numa rota direto para a Europa Como bom vendedor O Atlético vem conseguindo um hype No mercado da bola Vem conseguindo uma imagem No mercado da bola Direto para a Europa Excelente Vendeu o Lodge Vendeu o Bruno Tem o Fernandinho lá Tem o Neto lá Tem o Otávio lá Tem o Fernando lá Então os clubes europeus Sabem onde vir Procurar jogador Isso garante uma saúde financeira A gente sabe que o clube não é o que consegue Os melhores patrocínios Não é o clube que consegue Os melhores contratos de TV Mas nesse processo Que vem dando muito certo Tecnicamente Afinal o Atlético consegue O retorno desses jogadores Ele financeiramente Vem mantendo o clube Em um grande nível Só vem crescendo Então óbvio que isso depende Também das colocações Do Atlético nos campeonatos Como o Atlético luta Como o Atlético se comporta No cenário do futebol brasileiro Se é um clube relevante Se é um clube que vem lutando E vem lutando Vem chegando Vem conquistando Isso é muito importante Então Bata o palma pro Atlético Como eu falei Não é nada errado Torcer pro Eduardo Schade Realmente acertar com o clube Porque vai ser mais um jovem Pra gente olhar e falar Cara esse cara pode rever muito aqui Como a gente já falou hoje com o Pedrinho Como a gente já falou hoje com o Jajá Como a gente já falou hoje com o Reinaldo Que veio de um clube menor Então ainda tem esse grupo Que vem de clubes menores Jajá do Novo Horizontino Reinaldo Julimar do Criciúma Pedrinho veio do Oeste Enfim são várias situações Que a gente olha e percebe O Atlético tá ligado Tanto em clubes de nível X Quanto em clubes de nível Y Isso é muito importante Pra criar toda uma estrutura No mercado brasileiro Com o Atlético sempre molheiros Com setor de scout muito forte E de surgir um talento Vem pra cá Daniel Martins Tá voando aí no Novo Horizontino Chega mais Tu vai se destacar aqui Tu vai render aqui Tu vai render milhões aqui Beleza Novo Horizontino fica com uma parte Mas aqui é o lugar certo Pro jovem de talento Pro jovem de potencial Se destacar no futebol brasileiro Como eu falei Fazendo um vídeo de Santos e Atlético Hoje o Atlético Tem mais gente rendendo No seu time principal Que o Santos Sempre foi referência Na questão de revelar jogadores Por quê? Porque a estrutura do clube Permite esse processo acontecer Da melhor maneira Com o scout Com grandes profissionais Analisando todas as situações Todos os mercados Times De níveis diferentes Então o Atlético tem que Ficar muito feliz Com tudo que vem acontecendo Porque é um projeto Que vem dando muito certo Vai lá Descobre Desenvolve Vende Vai lá Descobre Desenvolve Vende Vai lá Abre uma porta Desenvolve Vende Sabe? Então Esse processo Pô Me empolga muito 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 É um processo Que vem dando Cada vez mais certo No futebol mundial A gente vê um Leipzig Mesmo com todo O aporte financeiro Do Red Bull Nem se compara Com o investimento Que o Leipzig faz Com outros clubes Como a gente fala De Barcelona Enfim E olha quem tá Dando mais certo Porque é um projeto esportivo Falo da Atalanta Sabe? Então Falo do Lille Da França Que é um clube Que faz isso Muito bem Acabou de vender O Vico Rochmin Por 70 milhões 50 milhões De euros E contratou Jonathan Deves Por 10 20 Sabe? Então Você fazer um processo Fazer essa roda Girar constantemente Porque não adianta Você fazer uma geração Super talentosa Como o Atlético teve E deixar Isso pelo caminho O Atlético precisa Continuar utilizando Jovem E vem continuando Agora é o momento De Halter Agora é o momento De Águia Agora é o momento De Eric De Kelvin De Pedrinho De Bissoli Sabe? Então Mesmo com grandes referências Como o Bruno Como o Lodge Como o Bambu Saindo A gente ainda consegue Enxergar outros jogadores Aparecendo E já tem Uma nova geração Sendo preparada Vocês não pensam nisso Mas já tem uma nova geração Pro ano que vem Vão ser novos jogos Vai ser um momento Mais consolidado Do Jorjá Sabe? Vai ser um momento Se o Edu Schaid Aparecer Do Edu O Edu Zagueiro Também Acho que fica Pro ano que vem Esse destaque Esse destaque maior Pro Patrick Pro ano que vem Enfim Existem outros jogadores O próprio Paulo Vitor Sabe? O próprio Reinaldo Que é mais novo Então o Atlético Tem essa geração Pra render essa temporada Mas já tem uma geração Pronta Pra próxima temporada Então fico muito feliz Com tudo isso que acontece Empolga bastante Como eu falei E é isso Tomara que o Edu Aceite a proposta Garoto Pode vir Que aqui você vai ser bem tratado Vou até mandar esse vídeo No Instagram pra ele Vai que ele vê e se empolga Mas é muito legal O Atlético Sendo exemplo de planejamento Que no geral Isso se resume a Planejamento Beleza rapaziada? Tamo junto Ah, noites